Nissan Frontier, olha que beleza, moçada, que beleza de caminhonete, olha lá Automática, escuta esse barulho que a suspensão vai fazer, vou colocar no quebra-mola, escuta o barulho, tenta escutar Deixa eu ligar o ar aqui Tenta escutar o barulho da suspensão agora, ó Então, o que será esse barulho? O que será? Vamos conferir isso aí depois da vinheta? Então vamos Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 Batidores da Águia 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube, sim! O seu canal preferido, o seu canal mais legal, o seu canal mais carismático do Youtube É isso aí! Olha ali, Nissan Frontier, sim! Vocês sempre pedem vídeo dessas caminhonetes que não sejam High Loops Então olha o que temos ali, barulho na suspensão, como vocês viram aí na introdução do vídeo, vocês viram que barulho alto na suspensão? Então vamos lá ver, o que vocês querem ver é caminhonete, não é isso? Então vamos! Certamente que sim A Frontier E olha só a posição Oscar Goes To Ah, vamos tirar foto, né? Muito bem, aqui uma High Loops E ali a Frontier Vamos lá Olha o problema aqui, laçada Vocês escutaram o barulhão, né? Então olha aqui Quebrou o amortecedor Quebrou e faz algum tempo que tá dando quebrado, parece, hein? Não, mas se bem que quebra na estrada, né? Até o cliente chegar na oficina Ele dá essa remanchada aí, vocês estão vendo? Tá tudo remanchado aí Não tá aquela quina viva Na rachadura aí da peça Então é o tempo que ele leva pra chegar aqui na cidade Aí como eu falei pro cliente, ó, tem que soltar a bandeja de cima Tirar o amortecedor Ele falou, beleza, vamos trocar Beleza, moçada? Esse lado aqui Não quebrou, mas tem que trocar o par, né? Se um quebrou, moçada Porque com certeza o outro vai tá Fraco Se um amortecedor quebrou O outro estará fraco Isso aí é... É lei Beleza? Nissan Frontier Netão, quantos quilômetros tá essa Nissan Frontier, Netão? 71.991 71.991 2017 2017 com 70 mil quilômetros Essa aqui já é aquele modelo novo, moçada Com a suspensão traseira Com molas aspirais Ou helicoidais Não é molejo como uma caminhonete É mola No formato tradicional da mola Pô, melhor, mola só tem essa forma, né? Isso aqui é uma mola Isso é uma mola Aquilo ali é um molejo Não é isso mesmo? Muito bem Caminhonete sempre é molejo na traseira, né? Sempre não, né? A maioria dos projetos é molejo A Nissan, como vocês estão vendo, é uma mola Essa aqui com 70 mil E as pessoas perguntam Netão, vai aguentar a mola na traseira? Então, aí vocês estão tendo aqui agora A chance de testemunhar aqui Uma Nissan com 70 mil quilômetros Como ela está se comportando A suspensão traseira Vamos dar uma olhada nessas buchas aqui Um tempo real aqui, ó A bucha está inteira, do tirante Aqui em cima também Ali também Desse lado também está bom, ó Aí moçada, ó Interessante As buchas do tirante com 70 mil estão íntegras Olha aí Íntegras Quem desconfiou dessa suspensão Da Nissan Olha aí 70 mil Uso Uso militar aqui em Sinop O famoso câmbio da Nissan, né? Olha o tamanho Dessa caixa de transferência Olha o tamanho Então, um merejadinho aqui de óleo Mas esse serviço aqui, moçada Como eu falo pra vocês Serviço localizado, tá? É troca de amortecedores Não é uma revisão Beleza? É troca de amortecedores Quem será o mecânico? Quem? Quem? Quem será o mecânico? Ele mesmo Menino chinês O filho de dona Salete Um cara perguntou Se só você que trabalha aqui, China Que só você que aparece Aparece nos vídeos Aí, ó Mas a dona que ele confere na suspensão ali Buche de bandeja estourada, moçada Olha aí Até que essas aqui dão mais ou menos Mas essa aqui mostra de novo aqui, China Olha aí Bem estourada a buche de bandeja, moçada Buche da bandeja inferior Estourada Então é isso aqui, ó Amorcedor quebrado Aí, moçada Missão Frontier Missão Frontier 71 mil quilômetros rodados Traseira tá ok Zona ali Tá firme Mas a parte da dianteira Buche de bandeja estourada Buche da Montedor estourado Montedor quebrado Beleza? Então, ó O pessoal queria saber dessa caminhonete aí Veja aí, ó Incrivelmente cinza, né? Caminhonete cinza é bonito, né moçada? Vamos olhar Essas caminhonetes aí Todas elas Se são cinzas São muito bonitas, né? Aqui mais uma Agora tá na posição Que eu vou estourar Bem no alto, ó Vamos passar pra ele Vamos passar pra ele Bom, moçada Eu vou fazer o seguinte agora, né? Como o menino chinês perguntou ali Será que ele vai querer trocar? Vou passar pro cliente Chama ele aqui pra ver Né? Inclusive ele já trouxe o amortecedor Que só perguntou quanto que era Ele veio pra trocar o amortecedor Então A gente tá olhando a caminhonete agora Que é a primeira vez Tá olhando ela Então vamos passar pra ele, né? E depois Vai ter que alinhar E não dar alinhamento Com aquelas buchas daquele jeito ali Certo? Então beleza Você já se inscreveu nesse canal? Se você gosta de caminhonete Você tem que se inscrever nesse canal Porque se você não é inscrito nesse canal Então você também não gosta de caminhonete Beleza? É isso aí Amortecedor removido Olha aqui, ó Aquele barulhão que você escutou Na introdução do vídeo Com certeza foi aqui, ó Essa pancada dando, batendo aqui, ó Ó Tá vendo a bucha? Tá vendo como é que a bucha saiu do centro? Ó Ela tá inclinada pra Deixa eu colocar assim, ó Tá vendo? Ela tá inclinada pra esquerda aqui, certo? O centro da bucha seria aqui, ó Olha o tanto que ela tá fora Ó aqui De novo, ó Tá vendo? O centro da peça Inclinou pra esquerda, ó Por quê? A bucha estourou Certo? Essa bucha estourou Começou a bater ferro com ferro aqui O tubo Começou a bater ferro com ferro aqui Chegou onde tava molhando e quebrou, ó Chegou no momento que bateu O famoso bateu no mole Quebrou Amorcedor original ainda Ó lá Nissan México Portanto Tô vendo aqui, ó Tem um vazamento aqui Tem uma rachadura aqui Abriu a solda, tá vendo? Então, moçada aqui, ó É isso aí 70 mil Ó, mais ou menos assim, ó Encaixou a peça Aqui, ó Aí 70 mil quilômetros Acredito que era assim, ó Que tava encaixado Soa assim? Não é assim mesmo Assim tá encaixando melhor, ó Era mais ou menos isso aqui, ó Estoura a bucha Quebra no pé do amorcedor Por isso A bucha tiver A sua bucha do amorcedor Começou a estourar Troca ela Que é Capaz de você ficar na mão aí, ó Amorcedor quebra, beleza? Nissan Frontier Amorcedor com 70 mil Quebrado Amorcedores Instalando Olha aí, moçada Agora o amorcedor novo Certo? Não tem haste, né? Não tem haste, olha aí A bucha já é do amorcedor O da Hilux tem aquela haste aqui embaixo, né? O da Ranger nova Também assim, sem haste Então já tá colocando aqui agora O amorcedor novo Na Nissan Frontier A Nissan Frontier O cliente atorizou trocar as buchas de bandeja Então as bandejas estão aqui removidas Tirou a manga de eixo fora, certo? Removeu a manga de eixo Vai trocar a bucha de bandeja O amorcedor você já viu aqui Foi trocado Esse lado aqui também já foi Vamos ver esse lado O amorcedor tá instalado As buchas de bandeja removidas Vamos com a bucha de bandeja Bucha de atorizador Então vamos fazer uma troca de bucha Na suspensão aqui Beleza? Aquele detalhe Pinca no ganchinho Tudo serviço top gun Aí o pessoal ficava sempre pedindo A Nissan Frontier também tá bonita, né? Só vamos falar a verdade Olha que caminhonetona Com essa frente Olha aí Vamos fazer o seguinte Depois nós vamos escutar a melodia Né? Acabar o serviço Que eu vou escutar essa melodia dela aí Pra gente ver Vamos escutar essa melodia Da Nissan Frontier Incrivelmente cinza Show de bola, né? No freio traseiro, moçada Como vocês conhecem o protocolo A, que a gente já olhou pro cliente aqui E tá novinho, ó Sapata nova Se não me engano foi trocada aqui a sapata Então aqui tá beleza Só suspensão dianteira mesmo Amorcedores e bucha Show de bola? É isso aí Rodas da Nissan no balanceamento Você já conhece nosso protocolo de balanceamento, né? Dá uma olhada aí, ó Tá vendo o pneu molhado? Menino chinês lavou os quatro pneus Ele acabou de balancear quatro rodas de Hilux aqui, ó Que tava nesse elevador, ó Fez a revisão Lavou, olha lá Já tá quase balanceado Na verdade que já tá balanceado, né? Zero e dez Mas menino chinês gosta de deixar zerado Pode ter um Corolla aqui, moçada Vai trocar os bicos Mas vocês não gostam de De beber a gasolina Então Beleza? E tá aqui, moçada A Nissan Frontier Serviço de suspensão Olha que beleza aí Amorcedor Bucha de bandeja Agora novinha instalada Desse lado também Olha aí Aqui, ó Amorcedor novinho Colocou Bucha de bandeja Aí a gente tá balanceando A bucha do estabilizador vai chegar Vai chegar a bucha do estabilizador Aí a gente Acaba de fazer o serviço aqui Na Nissan Frontier 70 mil Suspensão Abriu o bico Beleza? É isso aí Nissan Frontier Incrivelmente cinza A famosa NP300 Sim Esse modelo Frontier aqui É NP300, né? LE 4x4 Certo? Nissan NP300 Frontier A gente tava olhando aqui Essa tampa traseira aqui Tava aberta assim Desse jeito Assim Não desse tanto Mais ou menos assim A gente achou que fosse Tava assim Dessa maneira aqui Desse jeito Tá andando A gente achou que tava aberta Mas não É a tampa mesmo Que tá com a folga absurda Ó Netão Como é que tira a folga aí Netão Bom, moça Eu acredito que Eu vou dar uma olhada aqui Ó O sistema é diferente Da garbosa Tá vendo? É aquele vídeo da garbosa Que eu ensinei aí Vamos ver se a gente consegue Acertar isso aqui Beleza? O vídeo da garbosa É esse vídeo aqui Ó Nesse vídeo Eu mostro como é que tira a folga Da tampa traseira Do modelo garboso Aqui nessa Nissan A gente fez o serviço De Suspensão Troca de amortecedores Vocês viram O menino que esteve balanceando Olha aí Ó Zerou, moçada Zerou O Balanceamento Veja aí Certo? Então vamos lá Vamos fazer o seguinte A gente nunca ouviu A melodia do motor Nissan Não é mesmo? Vamos ouvir então? Então vamos Frechneg Dá partida pra mim aqui Frechneg Vamos escutar a melodia Do motor Nissan Olha a frentona dela aí Pessoal que gosta da Nissan aí Os inscritos do canal Que gostam de Nissan Olha a frentinha Olha a frentinha Olha a frentinha é muita melodia vamos falar a verdade né Esses motores a diesel estão com uma turrada estão com um urro de respeito em todos não é mesmo todos ué cadê o flash neg caminhonete Nissan moçada como vocês sabem essas caminhonetes todas né estão muito bem acabadas só que como vocês viram aí com 70.000 montedor tampa traseira certo muito bem comando som do volante o momento completa câmbio automático ali tem um acabamento interessante cromado em volta da alavanca 70.000 991 desligar a caminhonete tá moçada é isso aí serviço de suspensão nesta Nissan show de bola né moçada show de bola aproveitando aqui este Corolla que está trocando os bicos vamos fazer um uma comparação entre o motor da Nissan que vocês acabaram de ouvir com esse motor do Corolla aqui vamos ver se tem aquela torrada tradicional do motor a diesel vamos fazer essa comparação então vamos vai lá FNEC partida parece um ratinho né parece um grilo né comparado com o motor da Nissan o motor diesel não parece gostou do serviço aí gostar Netão você tem que estar tem que ensinar tirar folga da tampa eu vou ver se que consigamos a gente consegue fazer alguma coisa ali se eu consegui eu põe um vídeo aí se eu não consegui eu aviso para vocês que o rapaz do alimento está ali esperando para levar para alinhar tá certo então tem que soltar ele para trabalhar gostou desse vídeo quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção 4x4 então você precisa se inscrever no nosso canal sim é nesse canal que você tem que se inscrever então não perca mais tempo e se você gosta de caminhonete se você se você gosta de caminhonete você tem que se inscrever no BDA 4x4 que o BDA é o seu canal de manutenção automotiva 4x4 do Brasil varonil beleza então é isso aí para o pessoal que curte Nissan olha aí caminhonete bonita né mas tirem suas conclusões aí da qualidade dela com 70 mil se bem que uso soviético e sinopse né moçada uso militar é assim mesmo águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui ele abraço